Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso tutorial de escala diatônica. Vamos para o nosso quinto vídeo. Vamos estar trabalhando a escala de Mi maior. Nós já vimos a escala de Dó, a escala de Sol, a escala de Ré, a escala de Lá, a escala agora andando em ciclo de quintas. Pessoal, por favor acompanhar as aulas passadas para pegar o sistema de nomenclatura, de ensino, de pedagogia, para a gente aprender. Como que a gente acha a quinta próxima? A quinta da escala, viu pessoal? O quinto grau da escala. Então de Dó é Sol, 1, 2, 3, 4, 5. De Sol é Ré, 1, 2, 3, 4, 5. De Ré é Lá, 1, 2, 3, 4, 5. E de Lá, que eu tenho o Dó sustenido na escala de Lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então Mi é a quinta justa de Lá. Então vamos trabalhar. Como nós vimos que a armadura de clave, ela também é vista em ciclo de quintas. A quinta de Fá sustenido, Dó sustenido. A quinta de Dó sustenido, Sol sustenido. E a quinta de Sol sustenido, Ré sustenido. Então na escala de Mi nós temos quatro sustenidos. Fá, Dó, Sol e Ré. Ok pessoal? Então como que vai ficar o dedilhado? Vai ficar o dedilhado, qual que vai ser a escala? Então Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. De novo. Perceba-se que a escala tem um som característico, né? A diatônica, de Dó, de Ré. De Mi. Ok? O dedilhado segue a mesma técnica. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voltando, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. A mão esquerda é o mesmo padrão. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Com as duas mãos. Movimento contrário. Movimento contrário. Valeu, pessoal. Aproveitando aqui para agradecer as novas inscrições no canal. Obrigado pelos comentários, pelos elogios, né? São todos amigos, né? É de coração que eu estou fazendo isso aqui. Porque ainda tem muita gente que tem dúvida, né? No dedilhado. Vamos focar, pessoal. Vamos estudar. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.